E foi um período muito bom, um período em que posso dizer a vocês que cresci muito profissionalmente e como a Dilso disse, quando a gente exerce uma função, uma função de professor ou qualquer outra função na administração pública, nós temos que fazer com zelo, temos que ter muito cuidado com tudo que nós fazemos porque, no final de tudo, o que fica é o nome de cada um. E pode ter certeza, às vezes, eu deparo com situações que as pessoas dizem assim, ah, eu fiz isso, mas eu não sou reconhecido. Mas será que não é reconhecido? E se não estiver sendo reconhecido naquele momento? Será que um dia não vai ser reconhecido? Será que o que nós fazemos hoje, a semente que é aprontada hoje, será que ela não vai dar frutos? Pode ter certeza que a semente vai se tornar uma árvore e vai dar frutos. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, muitas vezes, querem se espelhar no errado. Quando existe tanta coisa boa que a gente pode fazer, tantas pessoas boas que a gente pode se espelhar, aí, muitas vezes, os colegas, às vezes, até por uma questão, em um momento como esse, de não acontecer, aí fica pensando, poxa, eu não sou valorizado. Mas, e o valor que o seu aluno lhe dá? E o valor que os pais lhe dão? Que os colegas de trabalho também lhe dão? Muitas vezes, sem você perceber, isso daí conta, conta muito. E digo a vocês, gente, Eu sei que o trabalho do professor, ele é um trabalho muito árduo, mas é um trabalho que precisa ser feito. Qual é? Eu posso dizer que até a mãe das profissões. É o professor, né? Seu magistério, sem o professor, como é que nós podemos ter aí médicos e outros profissionais? Não tem como. Então, nós temos que lembrar que tudo passa por nós. Então, peço a vocês, gente, de coração, vamos nos dedicar, como vocês se dedicam, todos os dias, aqui na escola, com os nossos alunos, com os pais dos alunos, porque isso é importante. Não é só o trabalho pedagógico na sala de aula, é aquele trabalho fora. É quando você encontra com o pai, quando você encontra uma mãe, que diz assim, ó, teu filho não foi hoje. Aí o pai, a mãe já vai pensar, poxa, mas ele saiu de casa. E por que não chegou na escola? Quero também parabenizar, né, Inês Andrado, porque quando Inês relatou tudo o que o Andrado faz, eu lembrei que ele já fazia, né, quando nós trabalhávamos aqui. Ele já fazia isso. Só que uma coisa que chamou a atenção foi quando Inês disse, ó, ele olha quem faltou, os alunos que estão faltando, tem tantos dias que não vem, e ainda vai atrás. Então, parabéns, professor Andrado. E peço a vocês, gente, que isso sirva de exemplo, porque é muito bom quando a gente tem alunos que realmente são assíduos, mas infelizmente não é a nossa realidade. Nós sabemos que a maioria dos alunos, eles simplesmente é válido. E aí, se o professor fizer esse trabalho como o Andrado fez, vai ajudar muito. Um aluno que retornar é uma bênção. Quero parabenizar toda a equipe gestora, porque semana passada houve a avaliação do Saeb, e fiquei muito feliz quando eu soube que foi 100%, não foi isso, frequência? 100% de frequência. Veja, se o colégio municipal obteve 100% de frequência desses alunos na avaliação, já é o primeiro passo. Então, eu estou acreditando no resultado dessa escola, porque nós sabemos que aqui nós temos os melhores professores. Tenham certeza que os melhores professores estão aqui no colégio municipal. Então, gente, é com esse sentimento que nós temos que, todos os dias, chegar na escola. O sentimento de professor dedicado, de professor que realmente tem aquele compromisso de ver o aluno no futuro ser um grande profissional. Isso daí, como o Andrado disse, nós temos sempre que lembrar que o passado vai ficar na nossa lembrança. As coisas boas, as coisas ruins também, mas que o futuro depende do nosso presente. E se vocês fizerem tudo direitinho agora no presente, podem ter certeza que os nossos alunos vão ter um futuro gratificante, um futuro promissor. Então, quero agradecer a todos vocês. Obrigado. E desculpe aí pela extensão das palavras, mas é porque quando eu olho aqui, eu me sinto em casa. Posso confessar isso para vocês. Quando eu chego aqui no Colégio Municipal, para mim, é como se eu estivesse em casa. Tantas pessoas aí que convivemos juntos. E assim, é uma alegria. É uma alegria mesmo. Então, obrigado, equipe gestora. Obrigado, Inês, Ivanildo, Hernando, Vilma, Vanilda, Joana. Esqueci de alguém? Não? Só quem não está aqui, né? Dona Marina. Dona... Verdade. Dona Marina, a mãezona, viu? É, e Dona Marina está aqui mais tempo. Que bom, gente. Quando eu envio você e chame ela, porque ela é especial. Dona Marina? Ela está se escondendo. Dona Marina, cadê Rosa? Rosa. Cadê Rosa? Cadê Rosa? Posso dizer a vocês, gente, que Dona Marina, Rosa, são pessoas, Zezinha, Luciene, essa equipe, é uma equipe... Olha, aqui é uma equipe de mão cheia, viu? Digo a vocês, vocês estão de parabéns também por ter essa equipe aqui com vocês, viu? Pode ter certeza que é uma equipe que não deixa a desejar. Parabéns, gente. E obrigado. Ô, gente, espera aí um pouquinho. Eu gostaria de chamar, se possível, todos, para a gente fazer aquela foto oficial. Todos.